Todo mundo quer uma casa mais elegante. Mas a gente sabe o quanto pode ser difícil escolher os itens que realmente valem a pena. Por isso, nós selecionamos aqui 11 itens que podem deixar a sua casa mais elegante e chique. Alguns deles são um pouco mais complexos e outros são super fáceis de fazer. Fique livre para escolher quais dicas você vai implementar dependendo do seu bolso ou disposição. E a gente fez essa lista com muito cuidado, para que com apenas 3 itens dela, você já consiga deixar a sua casa muito mais elegante. Começando com um sofá elegante na sala. O sofá é o maior item da sua sala, por isso ele precisa de muita atenção e está logo aqui no começo da lista. Se você estiver na sua sala de estar, evite aqueles sofás reclináveis e vá para aqueles sofás mais sociais. Um sofá social vai permitir conversas mais próximas entre você, seus amigos e seus familiares. As pessoas ficam mais elegantes, com uma postura mais elegante nesse sofá social. Pessoas mais elegantes é igual a casa mais elegante. Isso porque quando você senta em um sofá desses, você fica mais sentado como se fosse uma cadeira, não largado como se fosse uma cama. Além disso, ele é menos volumoso, logo vai ocupar menos espaço na sua sala, o que vai deixar mais espaço para a circulação e deixar o ambiente mais leve. Aliás, espaço livre é uma coisa muito elegante. Ter espaço para circular sem ficar tropeçando nas coisas. Outra coisa que traz aquela sensação de amplitude para o seu ambiente são cortinas que vão do piso até o teto. Elas aumentam o pé direito e dão uma sensação de sintonia entre todos os elementos. Quando a gente usa cortinas menores, a gente produz uma quebra na parede. É como se a gente cortasse visualmente essa parede ali no meio, por ali. Quando a gente coloca cortinas grandes, a gente não faz essas quebras no ambiente. Isso faz com que o ambiente fique muito mais integrado visualmente. Isso daí dá uma boa verticalidade para o espaço. E uma dica, essa cortina não precisa ir literalmente até o chão. Você pode deixar ali uns 5 centímetros para facilitar a limpeza. Assim a bainha da cortina não fica sujado. E falando no chão, o próximo item da lista é o piso vinílico amadeirado. Se você estiver buscando renovar o seu piso, porque ele já está meio velhinho, já está meio caído, essa é uma excelente opção, porque não exige muito quebra-quebra, é relativamente fácil de instalar. É uma pequena reforminha de um ou dois dias de uma empresa especializada, mas é um dos itens que mais vai trazer elegância para o seu ambiente. Para deixar ainda mais elegante, uma ideia é usar rodapés grandes, porque eles vão trazer maior peso visual. Ah, e a escolha do tom desse piso faz toda a diferença, porque entre um tom amadeirado e outro, muda muito a atmosfera do ambiente. O próximo item parece muito fácil, mas precisa de um olhar um pouquinho mais cuidadoso, que são itens de design. Um toque artístico na sua casa vai deixar ela com certeza muito mais elegante. E vai mostrar que você sabe utilizar esses itens e incorporá-los na sua casa. Você pode usar móveis como uma mesa de centro ou de canto, um aparador bonito, tem muitos móveis elegantes por aí. Você também pode usar jarros grandes com plantas, não precisa ser aquele vietnamita de 30 mil reais, mas qualquer jarro de cerâmica grande e bonito vai trazer um ar de leveza para a sua casa. Ou itens menores também, como obras de arte, seja uma estátua grande, uma estatueta ou um simples quadro bacana na parede. Mas atenção, comprar esses itens e colocar dentro de casa qualquer um pode fazer. A elegância aqui está em conseguir inserir esses elementos na sua casa e não apenas colocá-los de qualquer jeito. Então, use outros elementos para se inspirar, para testar combinações com aquilo que muitas vezes você já tem. Alguma mesa, algum móvel, alguma cor de parede na sua casa, um tapete. E é claro, use itens que fazem sentido para o seu gosto, para a sua personalidade. E o próximo item da lista são lareiras. Pode ser aquelas lareiras a álcool. Tem dezenas de modelos na internet e eu tenho certeza que você vai encontrar algum que combina com a sua casa. E a gente recomenda a álcool porque ela é muito simples de instalar, não exige nem chaminé e ela esquenta pouco, o que aqui no Brasil é uma grande vantagem. Além dessa praticidade, ela dá aquela sensação de vida para o ambiente como uma vela bonita. Ela traz aquela luz dançante que em ambientes com pouca luz, pouca luz artificial, lâmpadas, criam sombras suaves em todo o ambiente. A gente sabe que uma lareira ocupa muito espaço. Não só pela lareira em si, mas todo o espaço em volta dela, que exige um estar ali, de repente uma poltrona, um sofá. E caso você queira ter uma lareira, mas não tem esse espaço disponível dentro da sua casa, a gente sugere que você possa trocar a sua mesa de centro da sua sala por uma lareira. Ou também você pode usar o espaço externo da sua casa para fazer uma lareira, seja aquelas, a lenha, grandes, no jardim, ou então até uma pira em um espaço disponível que você tenha na sua área externa. E falando de coisas que ocupam espaço, o próximo item é um cantinho de hobbies ou coleções. Pode ser um bar ou adega. Pode ser um cantinho com a sua biblioteca, com uma poltrona muito confortável. Ou pode ser também uma coleção de relógios ou vinis expostos. Coisas que mostram sua personalidade e sua história são muito elegantes. Nada mais elegante do que ter um ambiente que faz sentido para você, que te deixa à vontade e que ainda demonstra a sua coragem de expor a sua personalidade, de certa forma, principalmente na sala onde a gente recebe visita. E falando de itens com personalidade, o próximo item da lista são metais pretos ou dourados nos banheiros. Detalhes em preto trazem muita sofisticação, enquanto o dourado já é muito conhecido pela sua referência ao ouro, à realeza. Os metais pretos e dourados, que eram muito exclusivos há pouquíssimos anos atrás, hoje estão muito mais acessíveis. A gente não precisa mais ir para as marcas mais renomadas no mercado como o Deca e Docol. É claro que se você quiser qualidade, vai nelas que é sucesso. Mas a gente pode partir para outras marcas, como a Pingo, que com uma fração do preço você consegue renovar todo um banheiro. Inclusive, no site Pingo, com o cupom NUMEN, você consegue mais 5% de desconto, para deixar a sua renovação um pouquinho ainda mais barata. E o próximo item é um som integrado no forno. Quem não gosta de chegar num lugar e ter aquela musiquinha leve, alegre, se espalhando por todo o ambiente? É aquele item digno dos lounges mais finos. É um item capaz de transformar a atmosfera daquele ambiente com aquela musiquinha tranquila. Todos esses sistemas são apenas caixinhas que são embutidas no forro, super fáceis de instalar, custam menos de R$ 2.000 o sistema inteiro já instalado. E além disso tudo, você ainda pode conectar ela à sua Alexa e com simples controles de voz pedir para ela tocar a sua playlist favorita naquela área social inteira, deixando aquele som completamente espalhado. E falando em forros, a próxima ideia que a gente trouxe aqui são os forros que fogem do branco ou dos forros muito básicos. Essa ideia aqui já vai te fazer sair muito na frente com relação às outras casas, porque uma coisa que a maioria das casas ignora é esse olhar para cima. O seu forro pode ser preto, pode ser cinza, pode ser até colorido, da cor que você quiser. Então tem um pouquinho de bom senso, tá? Calma. Você também pode fazer ele de cimento queimado, que vai trazer uma pequena textura para o forro que vai instigar as pessoas a olharem para cima. Também pode ser um pequeno detalhe que chame a atenção para cima, como buzerris, ripados, frisos, alguns recortes. E para você que gosta de fazer as coisas você mesmo, o forro é um prato cheio, porque fica lá em cima, então se você não conseguir fazer aquele acabamento perfeito, maravilhoso, não tem problema. É longe demais para o pessoal conseguir enxergar os defeitinhos. Ou você mesmo chega. Você vai lembrar, né? É. Você não vai conviver tanto assim com aquilo. Fazendo par com o forro, outro item para deixar sua casa mais elegante ainda são usar painéis de parede. Isso daí pode ser papel de parede, pode ser adesivos de parede, aqueles elementos que você só chega e cola. Podem ser também grandes espelhos ou um painel de MDF feito por um marceneiro. Itens que nunca vão sair de moda. Um painel traz aconchego e harmonia visual entre vários elementos. E para aproveitar ainda mais essa integração entre os elementos, utilize o painel em toda a parede e não só num pedacinho. Isso vai fazer com que ele se torne um pano de fundo para o seu espaço. Ele vai fazer par com o item que a gente falou lá no começo, as cortinas que vão do piso até o teto. E também trazem toda essa integração entre todos os elementos. E para completar, você pode usar uma iluminação decorativa. Se eu tivesse que escolher aqueles três itens, esse com certeza faria parte. Pode ser um abajur, pode ser uma luminária de coluna, um ponto de luz atrás do sofá. Pequenos pontinhos, pequenas fontes de luz que vão trazer muita alma, muita vida para o seu ambiente. Essas pequenas luminárias, às vezes até por pilha mesmo, vão trazer uma sensação de calma, de aconchego para o seu ambiente que pouquíssimos itens conseguem fazer. Você consegue transformar praticamente qualquer ambiente com uma boa iluminação decorativa. Não é à toa que jantar à luz de vela é uma coisa muito elegante. Toda essa lista a gente fez com base na nossa experiência e com base em alguma pesquisa na internet. Mas a gente quer saber de vocês o que faltou nela. O que seria importante para vocês colocar na sua casa para deixar ela mais elegante. Comenta aqui que a gente vai adorar conversar lá embaixo. Então, obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí